Em um desdobramento bombástico, Vanessa Camargo decidiu tomar uma atitude inesperada após uma série de desentendimentos familiares. A cantora, conhecida por suas canções, e também por sua vida pessoal movimentada, tomou uma suposta atitude que pode intensificar ainda mais a treta na família. Segundo fontes próximas à família Camargo, as brigas internas têm se intensificado, e Vanessa não está disposta a deixar as coisas como estão. Em uma jogada surpreendente, ela resolveu chamar ninguém mais, ninguém menos, do que a Graciele Lacerda, noiva de seu pai, Zezé de Camargo, para uma conversa séria. O encontro entre Vanessa e Graciele gerou ainda mais burburinho entre os fãs e a mídia. Graciele, que sempre teve uma relação conturbada com Vanessa devido aos históricos conflitos familiares, aceitou o convite para a conversa. A expectativa agora é grande para saber o desfecho desse confronto. Será que as duas conseguirão resolver suas diferenças, e trazer paz à família Camargo? A situação se complica ainda mais com as tensões já existentes. Luciano, Camila e Dona Helena estão chocados com a atitude de Vanessa, que parece estar disposta a resolver tudo de uma vez. A cantora, por sua vez, acredita que é hora de esclarecer as coisas e buscar um entendimento, mesmo que isso signifique enfrentar as questões mais delicadas. Clima na família bem tenso, né? E aí, o que você achou da atitude da Vanessa Camargo de chamar a Graciele Lacerda para uma conversa? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber.